o no ar vai aparecer uma imagem de jesus eu vejo aqui não posso fazer ouça ouça jesus ouça ouça jesus ouça jesus ouça jesus jesus estúpido deixa eu brincando qual a minha pizza aí na enxusta ó o baiano tá bom a pizza ele sabe se você sabe cortar é meio alumbinho aí não sei se você sabe é meio alumbinho aí não sei se você sabe